E hoje eu tive a honra de trazer uma pessoa que eu amo aqui, ó. Vai ter que cantar uma música comigo, né? Lógico. Consegue chegar um pouquinho mais perto, pô? Tá aí mesmo? Essa música a gente gravou alguns anos atrás e conta um pouquinho da nossa história, talvez a história do Henrique Prata e de tantos brasileiros, hein? Que tem as suas origens calcadas no campo, na terra, enfim. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra partar bisero e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Bebulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois e primeira Quatro cangas, dezesseis cansis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou o colonião E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi